E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Tudo com Cebola. Galerinha, olha só para a nossa mesa gamer que a gente fez aqui no canal. A gente utilizou um guarda-roupa velho que a gente tinha aqui no canal e eu consegui fazer três mesas gamer. Olha só o tamanho delas, são bem amplas mesmo, tem bastante espaço. A gente já colocou uma fita de LED ali para a gente poder iluminar o nosso quarto gamer aqui. Olha só o tamanho da mesa. E eu que fiz galerinha, andei pesquisando por aí para saber o preço, muito caro. Uma mesa gamer, uma mesa. Eu consegui fazer aqui é uma. Essa de frente aqui com o notebook é uma. Essa outra aqui é a segunda. E essa aqui é a terceira. Deixa eu explicar para vocês. Essa daqui menorzinha que eu fiz, ela tem altura de 74 cm por 50 cm de largura. Essa aqui vai ser a nossa mesa de apresentação. Tá galerinha? Eu que fiz ela, cheio de parafuso, olha só para vocês verem. Essa aqui foi feita só com as portas do guarda-roupa. Olha a parte de trás. Tem até os furinhos ali, a parte da porta do guarda-roupa. Essa aqui é a nossa mesa de apresentação que a gente faz nos vídeos aqui no canal. E essa segunda mesa aqui, onde vai ficar o nosso PC Gamer, ela tem 2 metros por 74 cm de altura e 61 cm de largura. Elas eram as laterais do guarda-roupa. Vou estar colocando aí para vocês várias fotos de passo a passo que eu fiz aí, encerrando, cortando, tá bom? No final do vídeo aí eu vou estar colocando para vocês verem. Olha aqui pela parte de baixo. Aqui ela não está parecendo os parafusos, porque o parafuso está tudo lado ao contrário dela. Mas ela está dividida no meio, olha. Aqui são duas laterais que eu juntei para ficar 3 mm. E essa outra mesa aqui, com o notebook, ela tem 1,80 m por 74 cm de altura e 61 cm de largura. Ela coube bastante coisa aqui. Olha só para vocês verem. Ela acomodou bem as minhas coisas. E esse armarinho que eu fiz aqui, ele é um armarinho com parte da cozinha, aquele armarinho que vai em cima da geladeira. Eu só virei ele ao contrário, coloquei um pezinho nele, umas prateleiras e serviu como armarinho. Olha aí para vocês verem. E na lateral aqui da nossa mesa, nas quatro laterais eu coloquei e embuti uma tomada para facilitar o acesso de ligar uma coisa mais rápida. Mas todo o notebook e o PC que vai ficar ali, que vai ser o nosso PC Gamer, ele vai ficar com o filtro de linha para proteger bem o nosso PC Gamer. Aí assim que eu tiver acabado de montar todo o canal, toda a mesa, todo o estúdio aqui, vou fazer um vídeo completasso com todo o que eu tenho aqui para mostrar para vocês mais detalhado. Tá bom, galerinha? Se inscreve no canal aí, deixa seu like. A gente está fazendo aqui o nosso estúdio Gamer, nossa sala Gamer. Esse notebook aqui e essas televisões aqui é tudo para fazer a edição dos vídeos e aqui só para fazer as gravações. Tem o webcam, nosso microfone, o nosso espirro, o pipirro, nosso headset, nosso Lucas Neto, a Giovana e ali tem os nossos quadros ali e as nossas iluminações aí. Tá bom, galerinha? Assim que estiver tudo pronto aqui, vou fazer um vídeo mais detalhado para vocês, tá? Então, galerinha, gostaram do vídeo? Clique no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque vocês estão no canal Tudo Com Cebola. Tchau, tchau, galerinha! Mesa de PC Gamer feita de guarda-roupa antigo e velho. Tchau, 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 tchau. Mesa de PC Gamer Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.